Iniciando esta Semana Santa, vamos dirigir nossa mente e nosso coração a Jesus crucificado. Diz o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de 20 e seguinte. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bezaida da Galileia, e disseram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe falou com André e os dois foram falar com Jesus. Então Jesus respondeu para eles, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo que não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre, produz muito fruto. Quem tem apego à sua vida, vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser servir a mim, que me siga. E eu, onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus, de João, assim falava, para indicar com que morte ia morrer. Um jovem, após uma forte discussão com seus pais, quis sair de casa e se mandou para um país muito distante. Depois de muitos anos, com saudade da sua casa, quis voltar junto com seus pais. Mas antes, escreveu aos pais uma carta, onde ele mais ou menos dizia que se eles estivessem dispostos aceitá-lo outra vez em casa, pendurassem um lencinho branco no alto do velho carvalho que tinha bem na frente de casa, perto dos trilhos do trem, por onde ele passaria, é, no trem de regresso. Quando chegou o dia, aquele jovem, agora já muito mais velho, é, iniciou sua longa viagem de regresso. Na medida que o trem se aproximava do seu lugar, ele ficava mais ansioso, mais angustiado. Era tanta sua ansiedade que ele pediu a um passageiro que estava do seu lado, tão amável, que olhasse pela janela, é, e que lhe dissesse se lá no alto do velho carvalho, que estava perto dos trilhos do trem, tinha ou não um lencinho branco. O coração dele estava acelerando muito, quando finalmente, é, ele, ao aproximar-se da sua vila, disse ao companheiro, veja, daqui a pouco, é agora. E o companheiro de viagem, que observava atentamente por fora da janela do trem, disse, ao ver o grande carvalho, disse, não há um lencinho, não. Aquele filho ficou angustiado diante deste, não há um lencinho. Mas logo, o companheiro de viagem disse para ele, todo o carvalho está cheio de lencinhos, desde o primeiro até o último galho. Podem imaginar a alegria daquele filho. Não o lencinho, mas o carvalho todo tomado pelos lencinhos. Eu não sei se alguém de vocês tem escrito alguma vez uma carta a Deus, pedindo-lhe um sinal da sua existência ou do seu amor. Talvez vocês tenham feito isso quase sem nem dar-se conta, num desejo, numa lamentação, no queixa, com um sentimento de saudade. Mas certamente Deus pendurou, não um lencinho, mas inúmeros lencinhos brancos, ao longo das nossas vidas, quantas vezes, sem que nós nos apercebéssemos. Pais, professores, educadores, colegas de trabalho, vizinhos, notícias internacionais, um filme, um livro que despertou em nós um desejo de coisas grandes, uma música que talvez encheu de ternura o nosso coração e nos fez sentir, assim, mais próximos de Deus. Quantos sinais Deus nos deu ao longo da nossa existência, pelos quais nós podemos ter a certeza que Ele nos ama, que Ele nos espera, assim como aqueles pais fizeram com aquele filho que queria um sinal se eles estivessem dispostos a acolhê-lo de novo. Seja como for, nós temos uma boa notícia, uma grande notícia. Deus está sempre nos oferecendo, hoje e também, agora, um grande lencinho, ondeado pelo vento. É aquilo que nos diz o Evangelho que nós escutamos. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus é o lenço que Deus levantou para todos os homens. É o lencinho do amor que Deus Pai pendurou na árvore da cruz, na pessoa do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que olhar para Ele, nestes dias da Semana Santa, olhar para Jesus, este sinal do amor do Pai. Nós queremos nos deixar atrair por Ele? Como? Quero aqui lembrar alguns passos que são necessários. O primeiro passo é reconhecer a nossa própria pequenez, a nossa impotência para ser felizes. Sozinhos nunca seremos felizes. Devemos renunciar àquela autossalvação que se dá através do nosso esforço pessoal, a nossa inteligência, o nosso prestígio. Sozinhos não vamos nos salvar. Não tem jeito. O homem já tentou ao longo da história? Nunca. O segundo passo. Nós precisamos renunciar a outros salvadores, porque quantas pessoas se oferecem como salvadores da nossa vida. Nós não podemos adorar Jesus Cristo e ao mesmo tempo outros deuses ou outros salvadores. Não podemos adaptar com atitudes sincretistas, com saladas religiosas, escolhidas segundo o nosso próprio gosto. Embora isso esteja na moda, não. Todo mundo inventa uma religião conforme o seu gosto. Talvez isto pareça um pouco forte, mas acho que é necessário ser coerente. Ninguém pode se colocar a serviço de dois senhores. Nós não podemos querer um amor de casal para duas pessoas ao mesmo tempo. A opção por Jesus Cristo não é compatível com outros salvadores. Outra coisa é o respeito, a tolerância para com aqueles que acreditam em outros salvadores, mediadores ou divindade. Nós respeitamos, mas nós pessoalmente não podemos compactuar nisso. O terceiro passo. precisamos expressar o desejo e a vontade de acolher Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado como nosso salvador pessoal. Isso não supõe tê-lo, ter tudo claro sobre ele, não. Nós precisamos ainda superar tantos vícios, limites, fraquezas, debilidades pessoais. Mas é necessário dar este passo. Querer, querer acolher o seu amor. É um ato de fé que se faz necessário, um ato de confiança. Desejar de todo o coração e dizer, creio que na cruz, tu, Jesus, morrestes por mim e me salvaste. E, último passo, pedir a Jesus que entre em nosso coração, que renove em nós a presença ativa do seu Espírito Santo que recebemos no dia do batismo. Que nos encha da sua paz, que quebre as correntes que nos impedem de ser felizes, a soberba, a ira, o ressentimento ou o rancor por feridas ou abusos sofridos. Que ele coloque ordem em todas as diversas dimensões da nossa vida. Na inteligência, no afeto, no uso do dinheiro, na nossa sexualidade, nas opções sociais, políticas da nossa vida. Senhor Jesus, reconheço que eu sozinho não posso ir para frente na minha busca de felicidade. Renuncio a procurar a salvação por outros caminhos, dinheiro, prestígio, outras religiões. Eu vos aceito como o único Salvador da minha vida. Creio, ó Jesus, que vós vos fazendo um de nós, morrendo na cruz, ressuscitando e dando-nos o Espírito Santo, assumiste todas as minhas debilidades, os meus erros, os meus pecados. Me livraste da escravidão do mal e me ofereceste a possibilidade real de experimentar o abraço amoroso do Pai e dos irmãos. Entra, pois, Jesus, em meu coração. Dá-me água viva do Espírito Santo. Perdoa a resistência que às vezes sinto contra vós. Quebra a minha cumplicidade com o mal. Deixa-me sentir o abraço do Pai e o amor à paz que tanto desejo. Põe ordem em todas as dimensões da minha vida e ajuda-me a seguir com coerência e fidelidade este caminho de amizade contigo que agora retomo. Senhor, que eu te conheça, porque se eu te conhecer, te amarei, que eu te ame, porque amando-te eu te seguirei. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.